Oi minha gente, aí tudo bem com vocês? Receitinha da felicidade, substrui o jantar e emagreça rápido, delícia saudável, barata, receita maravilhosa, sem farinha nenhuma, leve, cremosa, super fácil de fazer, como o quanto quiser e emagreça com essa gostosura. Vamos à receita de hoje. Gente, muito simples, um pouquinho de azeite na frigideira, vamos fritar uma cebola cortada em tiras, mas é fritar até murchar, tá? Não é pra deixar molona. Depois você vai tirar a cebola, vai reservar, um pinguinho de azeite, vai dourar dois dentinhos de alho, vai colocar dois tomates grandes picados em cubos e vai deixar dar uma murchadinha. Pra que a gente vai fazer isso? Além de dar o sabor do alho no nosso tomatinho, nós vamos fazer isso pra que ele não verta a água quando a gente for fazer a receita e dessa forma você não vai precisar colocar farinha na tua receitinha. Nós vamos pegar uma travessa e vamos colocar os outros ingredientes. Então, aqui eu tenho um buquê pequeno de brócolis cozido com sal, um buquê de couve-flor cozida com sal. Deixa escorrer a água, seca bem pra não verter a água na receita. Dá uma misturadinha pra ficar bem homogêneo. Em seguida, nós vamos colocar a cebola que nós douramos, vamos espalhar por toda a receita, depois nós vamos colocar o tomate, vamos reservar essa parte. E aí nós vamos bater três ovos, vamos colocar temperinho. Eu tô usando aqui uma colher de chá de sal, um pouquinho de pimenta do reino e vou colocar também um pouquinho de páprica. Mas os temperos são opcionais, coloque aí o que você gosta, tá bom? Vou colocar também uma colher de sopa de azeite de oliva. Vamos dar uma misturadinha. E agora, pessoal, nós vamos usar ou requeijão ou cream cheese. Esse cream cheese eu fiz em casa com iogurte, eu vou deixar na descrição do vídeo. Também pode ser requeijão, vou deixar a receita na descrição do vídeo. Importante que vocês façam em casa pra ser saudável, tá bom? Vamos usar uma xícara de requeijão ou de cream cheese, beleza? Esse, como eu disse, fiz com iogurte, é muito fácil de fazer. Gente, vamos bater bem até dissolver totalmente e não ficar nenhum gruminho pra ficar assim, ó. Você já conhece o meu livro com 300 receitas pra você emagrecer de um jeito bem mais gostoso, bem mais feliz, variando seu cardápio? Vou deixar informações sobre o meu livro na descrição desse vídeo. Agora, vamos finalizar. Eu estou usando salsinha e cebolinha. Dá uma misturadinha, vamos despejar esse molhinho por cima dos nossos legumes. Eu estou fazendo com a escumadeira porque fica mais fácil, aí você consegue espalhar por toda a receita, tá bom? Feito isso, dá uma mexidinha assim nas bordas pra espalhar bem esse creminho, tá? E ficar bem homogêneo, espalhar por toda a assadeirinha. E vou finalizar com um pouquinho de queijo mussarela por cima. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 20 minutinhos porque já está tudo cozido e só preciso cozinhar os ovos. E essa, minha gente, é a nossa delícia, a nossa gostosura. Não, vocês não têm ideia de como isso fica bom, muito bom e melhor pra comer o quanto quiser e ainda emagrecer na nossa dieta low carb. Dá uma olhada nisso, gente. Leve, cremoso, muito, muito gostoso. Compartilha com todo mundo porque todo mundo vai amar, gente. Um jeito ótimo de comer legumes. Substitua o teu jantar ou o teu almoço por essa delícia e emagreça mais feliz. Se você curtiu, deixa um joinha, se inscreve no canal, comenta um coração pra me ajudar. Eu te ajudo, você me ajuda. Compartilha esse vídeo com quem precisa emagrecer e ter mais saúde. Muito, muito obrigada. Aproveite a vida. Um beijão. 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 Obrigado.